Como é que é YouTubealhada? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo e hoje tenho aqui um vídeozinho de aquisições de jogos para Playstation 3 que nos últimos tempos tenho comprado aqui alguns títulos neste momento são apenas 6 porque eu não sou muito de comprar jogos sou mais de comprar filmes mas já tenho aqui este montinho e decidi vir aqui apresentá-lo em vídeo para a malta que gosta de ver este género de vídeos já sabem, fiquem-me para ver já a seguir à introdução do agarrado ao joystick que sou eu Vamos então começar, obviamente, pelo primeiro título que é aqui o Ninja Gaiden Sigma eu às vezes confundo este com o jogo do Shinobi porque eles basicamente são os lês a falar de ninjas mas basicamente eu comprei este jogo já usado em promoção e vi ouvirem falar sobre este jogo acho que foi no canal do Ivan Corder que ele diz que ele ou um amigo dele conseguiram comprar este jogo por 2€ e eu acredito que tenham conseguido encontrá-lo a esse preço porque eu apesar de ter dado um bocadinho mais por este mas também dei cerca de 3,90€ à volta disso e no sítio onde eu comprei tenho lá visto jogos à venda por 2€ por isso acho que eles fizeram um bom negócio segundo deu para ver ele está aqui completo por dentro tem aqui o livrete e tudo como vocês gostam, há pessoal que gosta de ver isto completo e este aqui está completo e aqui por trás, como vocês também podem ver, tem aqui estas imagens é um jogo bem decente, eu já experimentei e pronto, não posso falar muito mais sobre ele porque ainda não o terminei, não é? mas é um jogo decente para o preço que eu consegui adquirir em segundo lugar temos aqui um jogo de corridas aliás, este é um de dois que eu vou mostrar neste vídeo que é o Ferrari Challenge este aqui também o encontrei por 5€ o que é bastante bom e como eu gosto bastante de jogos de corrida não pensei duas vezes e decidi também adquiri-lo já experimentei, aliás eu já os experimentei a todos e daquilo que eu já experimentei, gostei parece ter uns bons gráficos e isso tudo aqui por dentro ele também está completo até tem uma arte aqui por dentro e tudo tem aqui também o livreto com todas as especificações com os cabos, tem tudo e por 5€ acho que é um jogo bastante decente e pronto, hoje em dia para se comprarem jogos da Playstation 3 é verdade, podem ser usados mas desde que estejam em boas condições que é o caso, vocês têm que ter em conta que estes jogos já devem ter custado pelo menos 60 ou 70€ e estar agora a comprá-los a 5€ é um achado continuando com o terceiro lugar e este é talvez o único jogo novo que eu comprei ainda não tinha sido usado por ninguém nada disso, mas que também me custou 5€ que é o Space Marines ou Space Ultramarines uma coisa assim do género eu muitas das vezes confundo este jogo com o... como é que se chama? Colonial Marines e pensava que era este jogo se bem que também acho que se fosse um preço bom também não recusava e eu já tinha... na loja onde eu comprei este jogo já o tinha visto a 5€ há algum tempo mas não liguei muito mas desta vez comecei a pensar é pá, 5€, se for um jogo à minha maneira eu vou aproveitar, vou experimentar e obviamente já experimentei e até agora gostei daquilo que vi e por 5€, pronto, 5€ não é uma fortuna e eu agora estou a tentar começar a fazer uma coleçãozinha melhor de Playstation 3 não é que eu faça grande coleção de jogos porque ainda não tenho muitos aliás, até tenho um pouco mais do que eu estava a pensar que tinha neste momento tenho cerca de 30 títulos ou pouco mais do que isso e este aqui, pronto, serviu para juntar à minha pequena coleção de Playstation 3 mas não me arrependo foram 5€ bem dados aqui por dentro também tem aqui tem um livreto e tem aqui esta coisa que eu ainda nem vi para o que é parabéns tu já ganhaste é daquelas promoções que se vocês rasparem vão ver ao site e podem ganhar filmes em DVD e jogos de Playstation 3 e PCM não sei o que mas por 5€ acho que foi uma boa aquisição pelo menos para mim eu também já experimentei o jogo e até agora gostei daquilo que vi continuando com o quarto título e este tem uma história que eu já passo a contar que é o Grande Turismo 5 é verdade eu dei 5,90€ por este jogo o que é bastante bom tendo em conta o tipo de jogo que é mas qual é que é a história por trás deste jogo a loja onde eu fui estive lá à procura de jogos que eu gostasse pronto aliás este é um dos jogos de corrida dos quais eu falei que ia ter neste vídeo e encontrei o Grande Turismo Prologue que estava à venda por 3,90€ e eu fiquei a pensar mas e se em vez deste se eles estivessem cá o jogo completo e era uma maravilha e o que é que aconteceu? mal eu afastei o Prologue logo para o lado estava lá este por trás por 5,90€ ora por apenas mais 2€ para o jogo que é está completo tem tudo tem pronto todas as coisas a que nós temos direito aliás passo já a mostrar tem aqui até uma pequena arte interna e tem aqui também o livredo tem todas as coisas a que nós temos direito e obviamente eu em vez de trazer um jogo por 4€ que tinha meia dúzia de pistas e meia dúzia de carros decidi trazer o produto completo como é óbvio mas o que é que acontece? é que passado uma semana eu voltei a essa loja e ainda lá estava o Need for Speed não, esqueça o Grand Tourism Prologue eu às vezes engano confundo-os e o que é que acontece? este já lá não está obviamente mas é que o Need for Speed e lá estou eu com o Need for Speed o Grand Tourismo eu também gosto de Need for Speed por isso é que estou aqui a falar do jogo é que o Prologue estava exatamente ao mesmo preço que eu comprei este ou seja passou de 3,90€ para 5,90€ vá-se lá perceber porquê não faço a mínima ideia o que é certo é que eles pediriam mais 2€ pelo mesmo jogo e é por isso que eu às vezes digo ao pessoal é pá tenham cuidado quando vão à procura dos jogos porque de vez em quando aparecem essas como é que eu ia dizer esses pequenos enganos digamos assim da parte das lojas mas enganos para pior não é? eles tentam adrabar as pessoas pelo menos é assim que eu vejo as coisas porque uma coisa que estava a 3,90€ eles passaram a meter a 5,90€ que é o preço que eu dei pelo produto completo acho que não compensava mas ainda bem que eu consegui encontrar este 5,90€ é muito bom até porque este é considerado um dos melhores jogos de carros feitos até hoje pelo que eu já joguei percebo o porquê mas não fiquei assim tão impressionado como estava à espera achei este pronto mais um jogo tem muita variedade de carros e isso tudo mas é só mesmo assim se eu conseguirei encontrar um bom preço força nisso não deixa de ser um grande jogo agora vamos passar ao penúltimo jogo e este aqui já me custou cerca de 7€ ou 7€ e pouco à volta disso que é o jogo Saints Row 2 que eu nunca tinha jogado já experimentei também obviamente e como eu não conhecia nada disto sabia que era um jogo tipo GTA e pouco mais e até agora não é mau os gráficos não me parecem nada de especial mas um dia que eu faça uma análise ou uma crítica a este jogo eu depois vou vos dar a minha opinião um pouco mais a fundo é um jogo que pronto não tem não tem aqui o CD porque de momento tem na PS3 obviamente por isso é que ele não está aqui como vocês podem ver tem aqui também o livrete é um jogo que pelo preço que eles pediam por isto achei justo porque pronto é um jogo mundo aberto por 8€ mesmo sendo usado é muito bom e eu gosto destes jogos assim de mundo aberto e este aqui não foi exceção e para terminar tenho que terminar aqui com um que eu já andava há muito tempo eu já tinha visto está vendo este foi o mais caro que eu comprei mas foi 9,90€ mas que eu já andava doido nele há muito tempo porque estava a este preço há muito tempo e até me admira como é que não desapareceu que é o Call of Duty Modern Warfare 3 como eu já tenho os outros também gostava de ter este e concordo já experimentei o jogo concordo com muita gente que o jogo é porreiro para mim é o mais espetacular até hoje pelo menos é o que parece ter mais ação mas concordo que já começa-se a tornar um pouco repetitivo mesmo assim era um que eu queria jogar e obviamente decidi comprar por 10€ acho que não é caro aqui por dentro também tem tudo para que nós temos direito como vocês já devem ter reparado e apesar de tudo não deixa de ser um bom título é um dos títulos mais badalados que anda para aí não atualmente mas pelo menos o nome Call of Duty toda a gente conhece principalmente o Modern Warfare e apesar de tudo a taxa tem uma história decente e pronto se conseguirem encontrar um bom preço obviamente que recomendo também e pronto YouTube Olhada é tudo para este vídeo espero que tenham gostado se quiserem deixar as vossas opiniões como de costume já sabem é só deixarem lá em baixo os vossos comentários no sítio do costume e sem mais nada para dizer vou-me despedir de vocês até ao próximo vídeo e arrivederce tchau 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 tchau